Fala amigos, a partir de agora está começando oficialmente nosso primeiro vídeo do canal Mas pera aí, antes de tudo já deixe seu like aqui embaixo para fortalecer Compartilhe esse vídeo para todo mundo e também se inscreva no nosso canal Vem fazer parte da família Hora do Humor, bora para o vídeo Então galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito muito legal Que eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar demais Por que? Porque vai ser nossa primeira tag no canal É isso aí, o nome da tag é Espelho Espelho Meu Galera, eu adoro essa tag porque vai falar 13 curiosidades sobre mim E se eu gostaria de mudar alguma coisa ou se eu deixaria do jeito que está, tá certo? Então bora para a primeira pergunta Diz o seguinte, você gosta do seu nome ou mudaria? Galera, eu gosto do meu nome do jeito que ele é, tá certo? Então eu não mudaria Segunda pergunta Gostaria de ser mais velho ou mais novo? Galera, eu acho que todo mundo pensa assim Quando é criança, quer ser mais velho E quando é adulto, quer voltar para a fase de criança Eu acho que todo mundo tem isso Então eu sou uma das várias e várias e várias pessoas no mundo que é assim Terceira pergunta Você queria ter nascido loiro, moreno, ruivo ou negro? Então galera, eu gosto da minha cor do jeito que ela é Eu não tenho preconceito com nada, jamais E também vocês podem ver que eu não sou tão branquinho assim Então Se fosse para eu escolher, eu escolheria nascer mais moreno um pouquinho Quarta pergunta E quanto a cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Meus olhos é castanho escuro, viu gente? Quinta pergunta Seu cabelo é natural ou tingido? Meu cabelo é natural, viu gente? Então vamos para a sexta pergunta A sexta pergunta diz o seguinte Você gostaria de ser mais alto ou mais baixo? Então galera, para quem me conhece sabe que eu sou muito, muito baixinho Então Eu gostaria de ser mais alto um pouco Porque eu sou de família baixa Mas eu gostaria de ser mais alto um pouco, gente Porque ser alto tem suas vantagens, né? A pessoa se baixando Nossa, baixou, sofre demais, gente Porque Às vezes quer pegar uma coisa Tá lá em cima, lá em cima E não alcança Tem que botar umas dez cadeiras Uma em cima da outra para poder subir Entendeu? Sétima pergunta A sétima pergunta diz o seguinte Gostaria de ser mais magro ou mais encorpado? Então, gente Eu sou gordinho Certo? Para quem me conhece sabe que eu sou gordinho E eu queria ser mais encorpado Então é só correr atrás, né, gente? Pergunta número oito Você é mais menininho ou mais desencarnado? Então, gente, eu não sei dizer Quem me conhece sabe que eu tenho um lado mais criança Um lado mais brincalhão, vamos dizer assim E um lado mais maturo Sétima pergunta Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Então, galera Para quem me conhece sabe que eu gosto dos dois Mas calça eu uso mais em um evento mais social, entendeu? Ou então nos meus shows Mas para sair para algum lugar assim Lanchonete ou praça Para a casa dos amigos Sabe que eu gosto mais de short jeans Então vamos para a décima pergunta Você prefere usar camiseta regata ou com manga? Então, galera Eu acho que eu não tenho essa frescura, não Para mim, o que tiver lá, entendeu? Décima primeira pergunta Você gosta mais de tênis ou chinelos? Então, galera Eu uso mais chinelos no meu dia a dia Assim, quando eu vou sair para qualquer lugar Eu uso tênis, entendeu? Porque, não sei porquê Mas eu não me sinto à vontade de sair Sem o tênis, entendeu? Já é costume meu Décima segunda pergunta Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Então, gente Depende do horário que eu vou sair de casa, entendeu? Porque em casa você está ali de boa Usando um shortinho, camisetinho e pá E tá ligado? Entendeu? Eu só uso Mas eu só me arrumo mais assim Quando eu vou sair Então, depende do horário que eu for sair Décima terceira e última Qual celebridade você gostaria de ser? Bom, gente Eu acho que Eu gostaria de ser Se fosse para me escolher ser outra pessoa Eu acho que eu queria ser O Júnior Viana Pelo menos por um dia, galera Por quê? Porque o Júnior Viana, cara Ele tem uma humildade incrível, velho É sério Então, eu escolheria ser o Júnior Viana Por conta da humildade dele Galera Vou acrescentar aqui mais uma pergunta Se define em três palavras Bom Eu me defino A primeira palavra Vamos lá Batalhador Sério Eu sou muito batalhador Eu corro atrás dos meus objetivos Eu corro atrás dos meus sonhos E paz Se Deus quiser Eu tenho fé Que um dia eu vou realizar Entendeu? Porque a gente começa do zero E vai subindo Entendeu? Então Eu me considero assim Que eu já subi A um patamar Porque assim Vai fazer Se eu não me engano Vai fazer três anos de carreira Né? Tô falando como um músico Então, quando eu conheci Galera Só resumindo um pouco Aqui da minha história Ninguém queria saber De mim cantando É sério Até hoje Algumas pessoas É sério Até os maiores artistas Do mundo Nem todas as pessoas Gostam, né? Mas Eu me considero assim Que eu já avancei Um patamar Vamos que se dizer Médio Na minha vida Entendeu? A segunda A segunda A segunda A segunda A segunda A segunda Eu vou Falar que eu sou estudioso Porque eu sou muito estudioso Sério Quem me conhece sabe E a terceira Vamos se dizer Que eu sou Insistente É isso gente Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe pra todo mundo E se inscreva no nosso canal Tá certo? Tchau E até o próximo vídeo Valeu galerinha Fui!